Fala meu amigo e minha amiga pescadora! Vídeo que eu estou devendo para vocês já faz bastante tempo Eu trouxe um vídeo de bancada mostrando as iscas Essa aqui é a Pointer Lurie da Lizard Fish Ela é réplica da Brava, da Marina Sport Só que uma diferença, a silhueta aqui ela deu uma leve inclinada O que faz ela ficar um pouquinho levemente mais errática E é uma isca que ficou top demais da conta Principalmente para pescaria de Tucunaré O bicho não resiste E a vantagem dessa isca é que é uma isca muito barata pessoal Se eu não me engano no site hoje do Espaço Pesca Hoje, não sei se você esteja vendo esse vídeo daqui a muito tempo Ela está R$16, R$17 Muito, muito legal Características dela estão passando aí embaixo Essa aqui é uma corzinha bacana, dourada Com as costas pretas e a barriga rosa Eu gostei demais da conta Você não vai conseguir ver o trabalho muito bem dela Mas ela é réplica da Brava Que já é super consagrada Com a diferença, ela é levemente mais errática O que tornou ela, na minha opinião, até melhor Vamos jogar só aqui, bem pertinho Só para você ter uma ideia de como ela nada Olha só, nada demais da conta Mas é que nada Acompanha isso Gente, isso aqui faz um estrago para o Tocanaré Olha só Ela simplesmente nada demais da conta Réplica da Brava Tem um peso de arremesso fantástico Agora vocês não vão conseguir ver Eu vou jogar lá Vou recolher A maísca só de recolher Você pode trabalhar? Pode Pode trabalhar Mas só de recolher Ela já faz um estrago danado Danado mesmo Nada demais da conta Demais, demais, demais Vou jogar ali E vou recolher Você pode trabalhar Como eu mostro a minha mão Você pode trabalhar assim? Pode Dá para trabalhar Você pode só recolher? Pode Pode dar um intercalado? Pode É uma isca Se você levar Arriscar Como ela é muito barata Vale a pena se arriscar Tem quatro Se eu não me engano Tem quatro cores Eu vou deixar o link Dessa isca na descrição do vídeo Tem quatro cores Fantásticas Bonitas Boas Pegadeiras E é uma isca É uma isca muito barata Então vale a pena Com certeza Você dar uma arriscada E tentar Você vai viciar Porque ela vai pegar demais Principalmente Falando aí de tucunaré Vou pegar aqui de novo Vou tentar mostrar aqui Porque vai ficar mais fácil Para mostrar o trabalho Para vocês Então vou passar aqui E a isca vai passar bem aqui na frente Olha só Aqui Vamos de novo Vamos de novo Fica isso aí Vou jogar bem em cima E você acompanha Está ali Certo? Vai Nada de mais Dá conta Essa aqui Pointer lure Da lizard fish Isca Que essa vale a pena Você é pescador de tucunaré? Pode comprar Eu garanto para você Você vai pegar peixe E muito peixe Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo É uma isca que não dá para você ver Se eu jogar muito longe você não vai ver nada Vai ver só o fio da linha Então não vale a pena Vale a pena mostrar do jeito que eu fiz na beirinha Só que eu garanto para você Pode comprar Garanto para você Pode comprar Vai para esse catucunaré com isso aqui Porque a produtividade é altíssima Pointer lure Da lizard fish Isca barata E muito pegadora Isca boa demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Link dessa isca está aqui embaixo na descrição do vídeo Se inscreva no canal se você não é inscrito Dê aquele joinha para a gente Que isso ajuda muita gente E até o próximo vídeo pessoal Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo